Olá, sejam todos bem-vindos à Minha Cozinha novamente. Eu sou Francis Matheus de Oliveira e hoje eu vou fazer uma versão do tiramisu com biscoito Oreo. Vamos lá? Vamos começar a nossa receita. Para começar a nossa receita, nós vamos pegar então a nossa gelatina em pó sem sabor. Lembrando que se você não conseguir pegar a quantidade que está aparecendo aqui no vídeo, toda a quantidade da receita eu fico na descrição embaixo do vídeo. Pega a sua gelatina em pó sem sabor, vamos adicionar a água gelada e vamos reservar e deixar ela hidratando. Em uma panela nós vamos pegar o nosso creme de leite fresco. Para essa receita tem que ser o creme de leite fresco, tá? Ou então um creme de leite que bata chantilly. Vou pegar meia fava de bauninha, eu vou abrir ela aqui no comprimento. Nós vamos usar só as sementes, tá? Essa fava veio bem recheada. Bom, a fava em si a gente não vai utilizar nessa receita, mas se você quiser um creme de gemas bem saborizado, você pode colocar a fava para cozinhar junto com o seu creme de gemas, tá? Outra curiosidade, o tiranissu originalmente, ele é feito com creme zabaione, tá? Que é um creme de gemas, só que ao invés da gente utilizar o leite, utiliza o vinho. Eu preferi fazer a minha versão da receita, que é com o creme de gemas, tá? Eu não vou cozinhar a fava junto, por quê? Porque eu vou guardar essa fava, não vou jogar fora e vou usar ela para fazer o extrato de baunilha. Para o creme de gemas, nós vamos então pegar as nossas gemas, vamos acrescentar metade do açúcar, a outra metade a gente coloca na panela, junto com o creme de leite e as sementes de baunilha. Nós vamos misturar bem essa gema com o açúcar até que ele fique um creme esbranquiçado. Conseguiu essa textura, esse creme bem esbranquiçado, nós vamos então pegar o nosso creme de leite fresco. E vamos levar isso para ferver, para que esse açúcar se dissolva. Viu o seu creme de leite com o açúcar, nós vamos então acrescentar isso a gemas aos poucos, para ela não cozinhar. Misturou bem, nós vamos retornar isso à panela. E vamos cozinhar em fogo médio para baixo, tá? Fogo baixinho ali, cozinha lentamente, até que ele ganhe uma consistência cremosa e que a gente chegue ao ponto na P, que é aquele ponto que a gente passa a mão na espátula e o creme já não se junta mais. Ok? Ele chama creme anglaise, o creme de gemas, porque ele fica com uma textura bem cremosa, tá? O ponto na P, como eu sempre mostro, é esse aqui. Quando você passa o dedo, você pode ver, as duas misturas já não escorrem mais, não se misturam com facilidade. Esse é o ponto na P. Bom, agora nós vamos acrescentar aqui nesse creme, como ele está quente, nós vamos acrescentar a nossa gelatina, que já está hidratada. Então nós vamos acrescentar e vamos misturar bem para que essa gelatina derreta. Derreteu sua gelatina, esse creme ainda vai estar um pouco morno, a gente reserva. Vou pegar mais um pouco de creme de leite fresco, nesse caso você pode substituir pela mata, tá? Porque a gente vai bater em ponto de chantilly. Porém, como eu já estou usando o creme de leite fresco para fazer o creme anglaise, é mais fácil utilizar o creme de leite fresco aqui, porque normalmente vem nos litros, nas garrafinhas de 500 ml, tá? Então eu estou utilizando o creme de leite fresco, mas se você não tiver, pode utilizar a mata ou um outro creme de leite que bata chantilly. Nós vamos bater isso em ponto de chantilly. Para isso, nós vamos também acrescentar duas colheres de açúcar. Chegou na textura desejada do seu chantilly, você coloca ele do lado e reserva. Nós vamos então pegar o Queen Cheese. Outra observação, o creme tiramisu, originalmente ele é feito com o mascarpone. O mascarpone também é um tipo de queijo cremoso, porém ele é mais caro e ele não é fácil de se encontrar, tá? Por isso eu estou substituindo pelo Queen Cheese, porque é a minha versão do tiramisu, tá? Não estamos fazendo uma receita clássica do tiramisu, uma versão do tiramisu. Pega o seu Queen Cheese, nós vamos acrescentar aí um pouco de iogurte natural sem sabor. Ele vai ter uma acidez, que para isso aqui fica delicioso, tá gente? Vamos dar uma misturadinha leve, só para homogenizar. Homogenizou, nós vamos então acrescentar o nosso creme de gêmeos. E vamos homogenizar, tá? Homogenizou bem, conseguiu aí uma textura bem cremosa, nós vamos então incorporar o nosso chantilly a essa mistura. Sempre delicadamente, tá? Para a gente não perder toda essa eleição. Então, pega um terço primeiro do chantilly e mistura aí de dentro para fora e de fora para dentro, até estar bem homogêneo. Terço do chantilly, e também mistura de forma delicada. Vamos acrescentar, então, o restante, né? O último terço. E vamos incorporar também, sempre, né? Delicadamente, para não perder a aeração. Resultou tudo muito bem? Você reserva. Essa receita tem bastante reserva, né? Mas ela é bem rápida. Nós vamos então pegar mais um pouco de creme de leite fresco e vamos bater isso em ponto de chantilly, tá? Acrescenta aí em 1 ou 2 colheres de açúcar, dependendo da sua preferência. Consistência e textura desejada do seu chantilly. Reserva. Então, para a montagem do nosso tiramissu, tá? Para isso, eu vou usar uma forma de fundo removível de 20 centímetros e acetato em volta, tá? Nós vamos então pegar os nossos biscoitos. Eu estou usando aqui o biscoito óleo. Não estou patrocinado ainda, mas se a hora eu quiser me patrocinar, fica à vontade. Então, nós vamos pegar o biscoito já sem o recheio. Uma xícara de café da sua preferência, preparado como você gosta. Nós vamos molhar o nosso biscoito no café e vamos forrar o fundo da nossa forma. A gente não joga o recheio fora, não. Você pode bater ele com leite, uma bola de sorvete, que vai virar um milkshake delicioso, tá? Forrou o fundo da sua forma com o biscoito molhado no café, nós vamos então pegar metade do nosso creme e vamos forrar. Ele bem. Uma balançada para o seu creme se ajeitar. Vamos então pegar metade do nosso chantilly e vamos colocar sobre o nosso creme. E também espalha bem. Espalha o seu chantilly. Dá uma balançada para que ele fique retinho, fique mais liso. E vamos colocar uma outra camada de biscoito também molhado no café. Colocou a segunda camada de biscoito, nós vamos então agora colocar o restante do nosso creme. espalha bem. Giradinha para sentar. Pegar o restante do nosso chantilly e vamos transferir para um saco de confeitar. fazer umas gotas bem grandes e com a ajuda de uma colher a gente puxa para o meio. No centro, com a ajuda da colher também, nós vamos espalhar bem esse chantilly de modo que ele fique bem lisinho. Levar para o congelador por uma hora. Fique a sua torta para na geladeira, nós vamos então começar a finalizar. Nós vamos pegar uma peneirinha, cacau em pó, estou usando cacau em pó, tá gente? E vamos polvilhar por todo o topo da nossa torta. Com a ajuda de uma espátula, nós vamos retirar ela do fundo da assadeira e vamos transferir para o prato ou a tábua em que nós vamos servir. Transferiu para o prato, aquelas bolachas que estão quebradas, você pode utilizar para fazer a sua decoração. os biscoitos por cima da sua torta, está pronto para servir a sua deliciosa torta de óleo tiramisu. Gostou da receita, gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui para ajudar o canal a crescer. Se inscreve no canal se não está inscrito e pode compartilhar essa receita e esse vídeo em todas as suas redes sociais. Pode me procurar também no meu Instagram ou no meu Facebook, onde eu sou francis.matheusoriveira e aproveite a sua receita. Tchau! 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 Tchau!